Sim, meus amores, eu resolvi gravar mais uma encomenda pra vocês hoje, 15 fatias também. Por isso estamos usando a massa de pão do Elocos até aqui no canal. E eu gosto de dividir essa massa em 3 discos de aço, assim, não preciso cortar depois. Eu não vou botar esse processo aqui, porque eu gravei tem 4, 5 dias uma torta desse mesmo formato. Então, se você quiser ver como é que chegou esse resultado aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Molhei com a nossa calda, que já tem aqui no canal também, mas você pode usar a sua calda de costume. E eu, na minha montagem, gosto de fazer essa barreira com chantilly. Lembrando que o chantilly que eu uso não é puro. Eu bato com leite condensado e leite em pó. Se você não quiser usar essa barreira, você coloca um plástico antes de começar a montar na forma. Depois você prende, fecha, mas aqui no vídeo, no canal também já tem um vídeo assim. Eu gosto de fazer assim que fique mais segura, tá? Essa torta, ela vai viajar, viajar uns 20, 30 minutos da cidade vizinha. Então, eu tomei bastante cuidado pra ela chegar lá inteira. Bom, o recheio de hoje é abacaxi com chocolate branco. Vai chocolate branco no recheio, nesse creme. E ainda vai chocolate branco, raspinhas por cima depois. O vídeo de hoje que eu tô gravando pra vocês é só a montagem da torta. Mas, semana ainda, domingo ou segunda, eu vou gravar um bolo no pote nesse mesmo tema. Chocolate branco, abacaxi com chocolate branco. Vou dividir esse creme em duas partes, né? São três camadas de bolo e duas camadas de recheio. Vou colocar aqui. Eu tô gravando com uma mão e espalhando com outra. Então, vai complicar um pouquinho em alguns momentos. Mas, nada que vá atrapalhar o nosso vídeo, tá bom? Lembrando que o vídeo é um vídeo simples, gente. Mas, que pode ser que vai ajudar alguém. Se dez pessoas que viram o vídeo... Enfim, gente, o português, às vezes, não tá tão perfeito assim. Mas, enfim. A cada dez pessoas, ajudando uma pessoa, tá perfeito, tá bom? Vamos usar raspinha de chocolate. Porém, raspinha bem fina. Essa grossinha aqui, vamos tirar pra na hora que cortar a fatia, não dar problema nenhum. Então, essa fatia eu fiz na faca mesmo. Lembrando, sempre chocolate nobre quando vai no recheio, tá bom? Quando for no recheio. Vou repetir tudo de novo. Massa de pão de ló, molhar, fazer a lateral com chantilly, creme, chocolate, mais uma camada de pão de ló. Bom, molhei. Vou fechar com plástico filme ou papel laminado. E deixar pra descansar de um dia pro outro, se não for fruta fresca, tipo morango. Ou, no mínimo, quatro horas. No meu caso, como eu fiz ela bem certinha mesmo. Tomei bastante cuidado pra tá firme. Deixei o recheio mais grossinho um pouco. Acerdisco separado. Tomei todo esse cuidado. Tá bem firme, certifiquei. Eu vou decorar e deixar essas quatro horas ela paradinha lá na geladeira até pegar meu cliente. Mas, nesse caso, na sua casa, é importante você começar a fazer como? É deixar ela descansar pra depois decorar. Peguei o chantilly. E um pouquinho de chantilly e colori com lilás. Como o topo tem muito rosa, eu preferi colocar um lilás bem clarinho na parte de cima e um lilás mais escurinho na lateral. Vou passar nessa parte de cima, alisar. Não precisa alisar muito, depois eu mostro o porquê. E um pouquinho de nada na lateral, só pra depois, quando a gente fizer o nosso trabalho de bico, que algum pedacinho sem aparecer, não fica aparecendo o bolo. Então, por isso que eu gosto de passar uma camadinha bem fininha na lateral. Bom, feito isso, a gente vai espalhar. Não vou mostrar isso aqui, mas vamos espalhar. A parte que a gente colocou mais corante depois, pra ficar um lilás mais escurinho, ela fica assim, tá vendo? Porosa. Aí você corrigir isso como? Colocando um pouquinho de leite condensado gelado. Aí vai corrigir, vai ficar um ponto bom pra gente poder trabalhar com o bico. Beleza? E aí, gente, gravar. Fica complicado com a mão só e trabalhar com a outra. Porque geralmente eu vou girando e fazendo o trabalho. Mas vamos tentar que vai dar certo. Pode não ficar perfeito no começo, mas no final vai ficar legal. Vai ficar legal. Bico 1M. O legal é você parar o bico, fazer uma volta, esticar um pouquinho mais, pra quando você começar outra. Aqui eu comecei errado, tá vendo? Pra quando você começar outra, aquele biquinho lá ficar escondido. Então eu tive que dar uma saídinha, então ficou erradinho. E tô filmando com a outra mão. Só isso, gente. É treino em casa mesmo. Faz um merengue, pega aquelas quadras que você não usa e faça esse serviço treinando em casa. Aqui, meus amores, na decoração eu separei chocobol pequenininhas e grandes, tá? E coloquei esse pó perolado. Depois eu passo na peneira pra tirar o excesso. Porque apesar de ser comestível, não é bom usar essas coisas em excesso não, tá bom? Bom, não tem mais segredo. Vamos pra decoração, então, pra montagem do nosso bolinho. Ele ficou assim. Todo bolo, gente, tem algum defeitinho. Ou então tem um lado que você adorou. Pega esse lado que você gostou pra ser a frente. E geralmente eu jogo as emendas dos bicos lá pra trás, algum errinho. Jogo lá pra trás e escolho a parte melhor do bolo e a gente começa. Nesse caso aqui, eu separei as maiores. Fui jogando ali, naquele toquezinho. Depois sim que eu fui colocando as pequenininhas. Bom, isso aqui não vou filmar não, que vamos pra frente. Dá pra perceber que ficou um pouquinho poroso. Mas você corrigir isso colocando o que mais? É de condensado. Dá pra não ficar muito enjoativo, tá bom? Pronto, olha só. Aqui eu tô pegando um pouquinho de glitter e dando a batidinha. Pena que o celular não mostra direito. Dando a batidinha aqui na lateral, tá vendo? Ó, você bate que ele vai cair. Bem pouquinho mesmo, tá gente? Olha como muda. Na verdade, o celular não consegue pegar muito bem como tá ficando bonito o nosso bolo, tá? Agora vamos colocar o topper. Pronto, nosso topper veio desse jeito e a gente vai escolher como montar, tá bom? Somente isso. Então, meus amores, esse aqui é o resultado do nosso bolo. Bom, a princípio você vai testando do jeito que você quer. Mas geralmente a pessoa que fez o topo pra você já te manda uma prévia antes pra ver se você vai aprovar ou não. Essa prévia já vem mais ou menos uma foto pra você entender como você pode montar. Mas quer montar diferente do que ela te mandou? Não tem problema. Vai testando. E nesse caso tem as bolinhas aqui. Você vai usando as bolinhas pra poder esconder o buraquinho que você colocou e não gostou, tá bom? Então esse foi o nosso bolo. Se vocês querem bolo nesse tipo, assim, que eu começo gravando e começo postando vídeo assim pra vocês, deixa o like e se inscreva no canal. Porque às vezes eu não posto aqui por achar que é um bolo simples, que toda confeiteira aí de mão cheia e decoradora aí, acaba não postando porque eu acho muito simples. Mas tem tanta gente começando, sabe? Eu mesma tenho amigas que estão começando agora. Então não sabe decorar nada. Então o que eu tô querendo dizer é que com a simplicidade você consegue fazer, tá bom? Beleza? Não sabe usar a roseta tão bonitinha ou mais ou menos? Não tem problema. Coloca o granulado na lateral. Passe aquela espátula que eu mostrei pra vocês aqui. Enfim, gente. Dá pra ficar bonito, tá bom? Então um beijo. Deixa seu like. Se inscreva no canal pra eu entender que vocês estão gostando de vídeo desse tipo. Beijos. Ah, gente. Também tem aqui rumo aos 200 mil seguidores. Tô querendo que vocês me apoiem bastante nessa caminhada, nessa jornada, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.